Bom galera, vamos mostrar agora um pouco do jogo Naruto Ultimate Ninja Heroes 3 Pra PSP, emulador de PSP Vamos abrir o jogo aqui Naruto Shippuden Naruto Shippuden Tchau, tchau. O áudio sai meio falhado por causa da gravação. Mas o jogo roda super legal, super de boa o jogo está rodando. O áudio sai meio falhado por causa da gravação. O áudio sai meio falhado por causa da gravação. O áudio sai meio falhado por causa da gravação. O áudio sai meio falhado por causa da gravação. O áudio sai meio falhado por causa da gravação.